O Luiz Baricelli está aqui hoje, gente, para dar dicas de uma vida saudável. Ele, inclusive, dá a receita de um suco que eu acho que vocês vão gostar. Aproveitem! Bom, hoje aqui no BR Convidencial, a gente vai falar de bem-estar. O aspecto de integrar vários pontos que são importantes na área de saúde. Alimentação, respiração, meditação, relação interpessoal. Eu acredito muito no bem-estar, é um aspecto de integração de processos e de tópicos que são importantes. Primeiro, respiração. A gente não consegue ficar mais do que cinco minutos, segundo, o recorde de apneia foi de cinco minutos. Água. Importantíssima. Quando a gente pensa em água, a gente pensa em pH, alcalinidade, acidez e alcalinidade. Terceiro, comida. Comida é uma das coisas mais importantes, que é o balanço do que a gente nutre. Às vezes, muitas vezes, a gente pensa, quando a gente tem um carro, a gente cuida melhor do carro, tem que fazer a revisão do que nós mesmos, que temos o nosso corpo, que é importante, como se fosse a máquina do carro. Se você não troca o óleo, o carro vai falhar. E tem um outro aspecto, que é o prazer, a diversão. Muitas vezes, a gente pega vários aspectos e esquece desse. Então, isso tudo, a gente tem que botar num blender, num liquidificador, bater e fazer de uso, como se fosse uma fórmula só. E cada um tem que descobrir. Eu descobri a minha fórmula, você tem que descobrir a sua. E pra finalizar, pra não ficar só na teoria, eu vou dar uma receita. Suco de luz. O que é suco de luz? É pra você revigorar e energizar o seu corpo. Fácil. Você pega três maçãs, tem que tirar a semente, joga dentro do liquidificador. E aí, você bate essas maçãs, até ela ficar bem pastosa e líquida. O que você pega? Outra coisa que é importante, outro ingrediente. A couve, a couve-flor. Joga a couve-flor. Tem mais um outro detalhe também que é importante. Sermente germinada. Você pode pegar girassol, quinoa, qualquer coisa que você consiga germinar. Você joga um punhado de semente germinada dentro do liquidificador, e aí bate no liquidificador, depois você penera de novo e toma aquele suco. Olha, posso falar pra você, só coma depois de uma hora. Isso revitaliza o teu corpo, dá uma energia e é sensacional. Vale como um café da manhã. É isso aí. BR confidencial também é wellness. E aí E aí E aí E aí E aí